O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Leonardo Estrela. O curso é sobre Direito Internacional Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, minha gente. Meu nome é Leonardo Estrela e voltamos aí para a nossa última aula sobre o tema Direito Ambiental Internacional. Então, nós vimos ao longo dessa semana, nós falamos sobre um pouco de história do Direito Ambiental Internacional, sobre os princípios norteadores dessa disciplina, sobre as suas fontes, ou seja, todas aquelas normas, aquele conjunto, aquele arcabouço legislativo, que balizam a atuação do Estado na área ambiental. E na aula passada, nós vimos o papel dos sujeitos de Direito Internacional. Ou seja, como que cada entidade que tem autonomia de vontade no cenário internacional consegue influenciar e consegue, de certo modo, interferir nas práticas de gestão ambiental internacionais. A aula de hoje, a gente vai ficar com um dos temas que, na minha opinião pessoal, é dos mais difíceis de Direito Internacional. Mas vocês vão ver que ele não é tão difícil assim também, não. Que é a responsabilidade internacional por danos ambientais. Basicamente, o que eu vou dizer aqui não é uma responsabilidade plena, completa e restrita por danos ambientais. Nós vamos nos ater à responsabilidade do Estado. Por que que eu digo isso? Porque, na verdade, pode um indivíduo ser processado por dano ambiental, de certo modo, um dano ambiental internacional? Pode. Não tem o menor problema. Suponhamos que eu seja um grande fazendeiro e que minhas propriedades se encontram em área, o quê? Muito próxima à fronteira com a Argentina. Chego lá e planto café transgênico. Plantei café transgênico sem qualquer tipo de cuidado e essa semente, esse café, passou a fronteira, contaminou a Argentina. Contaminou a Argentina, contaminou outro fazendeiro. Eu posso ser processado por isso? Pode. Tem o menor problema. Ou seja, aqueles lá, produtores da Argentina, que se sentirem lesados, o que é que eles podem fazer? Eles podem me processar numa ação clássica, normal, comum, de direito internacional privado. Ou seja, a relação aí individual entre duas pessoas não tem o menor problema. Aqui o que nós vamos estabelecer, aqui o que nós vamos estudar hoje é a responsabilidade internacional do Estado. Ou seja, é uma relação Estado-Estado. Em outras palavras, é uma relação entre entidades soberanas. Mas, é isso que nós vamos estudar, é isso que nós vamos analisar aqui. E quando se fala, então, em responsabilidade internacional do Estado, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte. Ela tem algumas particularidades. A responsabilidade internacional do Estado, ela não é uma responsabilidade penal, ela não é uma responsabilidade civil, ela não é uma responsabilidade administrativa, ela é uma responsabilidade internacional. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a responsabilidade internacional, ela, em certo sentido, se assemelha muito à nossa responsabilidade civil, à responsabilidade do direito interno. Mas não é a mesma coisa. Ou seja, ela possui institutos, ela possui características totalmente diferentes daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente conhece. E outra, essa responsabilidade estatal também não quer dizer e não tem nada a ver com aquela responsabilidade do Estado por seus atos administrativos. Ou seja, essa responsabilidade estatal do direito administrativo é aquela responsabilidade do Estado em relação aos seus administrados, em relação ao cidadão. Essa responsabilidade da aula de hoje é uma responsabilidade de Estado contra ou em relação a um outro Estado. É bem diferente. E onde que ela está estabelecida? Ou seja, qual que é o marco, qual que é o fundamento dessa responsabilidade? Na verdade, o fundamento da responsabilidade internacional, e por isso esse tema é tão polêmico, é tão difícil, não existe um tratado que verse sobre a responsabilidade internacional do Estado. Não existe uma convenção. Existem práticas entre os Estados? Ou seja, existem costumes internacionais? Sim, existem. Mas existe uma tentativa de se codificar esse Instituto da Responsabilidade Internacional. Recomendo a leitura, é interessantíssimo, que é um projeto de artigos da Comissão de Direito Internacional. Comissão de Direito Internacional é uma comissão vinculada às Nações Unidas, vinculada à Assembleia Geral das Nações Unidas, que congrega cerca de 30, mais ou menos, grandes especialistas, grandes internacionalistas do mundo inteiro, professores, juristas. E essas pessoas, elas discutem os grandes temas ali do direito internacional estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E essa Comissão de Direito Internacional recebeu uma incumbência na década de 50, há muito tempo atrás, de discutir, de elaborar um projeto de artigos sobre responsabilidade internacional dos Estados. O objetivo era fazer com que esse grupo de juristas fizesse um projeto de artigos para depois ser encaminhado aos Estados para que eles vissem a possibilidade ou não de transformar aquele projeto em um tratado internacional, em uma convenção internacional. Então, esse projeto de artigos, tudo o que falarmos aqui hoje, estará baseado nesse projeto. Por quê? Porque apesar dele não ser norma jurídica obrigatória, apesar dele não ter a força que um tratado tem, ele foi baseado em relações costumeiras entre os países. Então, hoje, a grande, a imensa maioria dos países adota o projeto de artigos sobre responsabilidade como se fosse direito posto, como se fosse uma norma positiva, apesar de, na essência, juridicamente, ela não ser obrigatória. E ao estudarmos, então, todo esse processo aí de construção, olha que interessante. A discussão dessa comissão começou em 1955, terminou em... no ano 2000. Foram quase 50 anos de discussão sobre a responsabilidade do Estado. E por que quase 50 anos de discussão? Porque o tema é, sim, extremamente complexo. Isso demonstra a complexidade do tema. E isso demonstra também quantos Estados ficam reticentes ou são reticentes, relutantes, a discutir qualquer instituto que, de certo modo, faça o quê? Os responsabilize por condutas que, a princípio, enfim, tendo em vista a soberania, eles poderiam realizar em âmbito internacional. Agora, quando eu falo, então, nesse projeto de artigos, de cara a gente já tem um instituto interessante, que é o seguinte. Antigamente, havia uma ideia de que, para que eu tenha a responsabilidade de um país, eu tenho que ter um ilícito, é lógico, ele tem que descumprir o direito internacional. Eu teria que ter uma conduta ilícita, imputável a um sujeito de direito internacional, a um Estado, ou a um indivíduo, desde que esse indivíduo exerça forças e prerrogativas, funções públicas, e eu deveria ter um dano. Ou seja, eu tenho, então, três elementos. Eu tenho um ilícito, o ilícito imputável a um Estado legitimamente constituído e a figura do dano. Isso acabou. Por que que isso acabou? Isso acabou porque, na verdade, no projeto final de responsabilidade internacional, desapareceu como elemento constitutivo de responsabilidade a figura do dano. Poxa, mas espera aí. Então, eu não preciso mais de um dano material para que eu tenha a responsabilidade do Estado? Exatamente. Isso mesmo. Então, hoje, basta que eu tenha uma conduta ilícita, ou, para seguir a expressão utilizada pelo projeto, um fato internacionalmente ilícito, e que eu tenha o nexo de causalidade entre este fato ilícito e a conduta de um Estado, para que esse Estado seja responsável. E em que que isso interfere, então, em que que isso influencia na área e na gestão ambiental, que é o nosso tema de estudo aqui. Isso influencia no seguinte aspecto. Antigamente, para eu poder responsabilizar alguém, algum Estado, por uma conduta antiecológica, era obrigatório comprovar um dano material sofrido. Então, vamos pegar o exemplo. Brasil e Argentina. Se o Brasil resolvesse processar a Argentina em âmbito internacional, num fórum competente qualquer por dano ambiental, qual era a primeira coisa que o Brasil deveria fazer? Comprovar exatamente o dano material. Então, a responsabilização ambiental internacional, ela partia do dano ambiental, de uma quebra do direito pelo governo argentino, no nosso caso aqui, ou seja, por um ato ilícito, e esse nexo aí. Isso acabou. Ou seja, basta que o Brasil agora, para poder processar a Argentina, comprove que ela quebrou o direito para que eu tenha responsabilização. E por que isso é benéfico do ponto de vista ambiental internacional? Isso é benéfico pelo seguinte, a partir de agora, eu não mais preciso provar o dano para poder obrigar o indivíduo a adotar medidas preventivas de proteção ambiental. Exemplo, se eu tenho um tratado internacional que obriga o país a licenciar previamente uma atividade de energia nuclear, que obriga o país a realizar um estudo de impacto ambiental sobre uma usina nuclear, e ele não o faz, ocorreu aí um dano material? A princípio, não. A empresa nem foi, a indústria, a usina nem foi construída ainda. Ou seja, no sistema antigo, o que é que ia acontecer? Para que aquele país que resolveu construir uma usina nuclear sem licença e sem estudo fosse responsabilizado, seria necessário que ele causasse um dano a um país vizinho. Imaginem esperar um dano nuclear para poder judicialmente agir evitando aquela conduta. É irreal, é irracional. E por que, então, que hoje essa responsabilidade é benéfica do ponto de vista ambiental? Porque ela traz em si uma ideia de prevenção tremenda. basta, então, que aquele Estado descumpra uma dessas regras, que a gente pode até chamar de regras procedimentais, ou seja, realização de um estudo e concessão de uma licença prévia, basta que esse Estado descumpra esses dispositivos para que os outros países interessados já tenham a possibilidade de utilizar um remédio jurídico visando a sua adequação normativa internacional. ou seja, eles passam, então, a ter um remédio jurídico antes mesmo da ocorrência de um dano ambiental. Agora, por mais que o dano, então, não seja mais um elemento caracterizador da responsabilidade internacional dos Estados, ele ainda é um elemento interessante ou necessário em diversos aspectos ele é fundamental. Por que que ele é fundamental? Porque veremos que o que eu chamo de dano jurídico, ou seja, a mera quebra do direito, ela leva a algumas consequências. Agora, quando essa violação do direito é acompanhada de um dano material, as consequências são outras. Veremos que dentre as consequências, eu tenho, inclusive, a obrigatoriedade de recuperar ou reparar o dano causado, o que não vai acontecer necessariamente somente quando há uma quebra do direito. se o Estado foi responsabilizado por não realizar um estudo de impacto ambiental, o que ele pode fazer? Realiza o estudo, ou seja, eu não tive dano. Então, a reparação aí nada mais é do que o retorno à legalidade que foi rompida inicialmente, cumpre-se as normas, diferente do dano ambiental. Então, nesse primeiro momento, analisaremos a responsabilidade afastada da figura do dano, mas, num segundo momento, voltaremos a ele. voltaremos ao dano ambiental para estabelecer em quais situações um Estado pode o quê? Responsabilizar o outro por uma conduta antiecológica que o afete. Então, nesse primeiro momento, eu tenho uma responsabilidade que pode vir acompanhada ou não de um dano material. Quem tem direito a solicitar, então, essa responsabilização de um terceiro Estado? dois, são dois artigos do projeto de artigos. Primeiro, qualquer Estado lesado. O que é qualquer Estado lesado? Qualquer Estado lesado é qualquer Estado que, diretamente ou indiretamente, tenha sofrido o quê? Os efeitos daquela conduta ilícita. Aí, vocês vão me perguntar, mas, espera aí, Estado interessado, será que um Estado, quando ele participa de um acordo multilateral? E esse acordo multilateral é rompido. Ele tem interesse ali? Mesmo não sofrendo um dano físico, um dano material? Tem. Ele tem interesse, sim. Então, nisso, já vamos para outro aspecto. Além do Estado diretamente lesado, eu tenho também a possibilidade de legitimidade ativa para fazer valer e para constituir essa responsabilidade do chamado Estado outro que o Estado lesado. Em que situações? Nas situações em que um seu interesse foi violado. Exemplo, suponhamos, e já pegando e retomando as aulas passadas, que um Estado tenha desrespeitado uma norma imperativa de direito internacional. Ou seja, o que ele fez? Ele pegou uma série de, vamos pegar, ele pegou lixo nuclear, colocou num navio, chegou em alto mar e despejou aquilo no mar. Ou seja, se há uma norma imperativa de direito internacional, não só um ou outro país ou aquele país que teve aquela radiação na sua costa é um Estado interessado. Todos os países do mundo têm um interesse em que o direito seja efetivamente respeitado. Então, qualquer país aí, diante da violação de uma norma de juscógenes ou de uma norma imperativa, poderia fazer o quê? Acionar, ajuizar uma ação contra esse Estado que teoricamente, enfim, violou o direito internacional. Vocês perceberam? A característica toda que eu quero que vocês guardem aqui é que hoje, para que eu tenha responsabilidade, basta uma conduta estatal e um ilícito. Não há mais a necessidade de um dano material. É esse ilícito que é o que eu chamo de prejuízo jurídico ou dano legal, ou seja, a mera quebra do direito que já vai ensejar a legitimidade daqueles países interessados para fazerem respeitar o direito internacional. Então, até o momento, vamos ver se há alguma dúvida, se há alguma pergunta referente ao tema que tratado. A responsabilidade do Estado no direito internacional é igual à responsabilidade do Estado no direito interno? Beleza, Samir, obrigado pela pergunta. Não. Há uma característica essencial que é a seguinte. Samir, se você for ler lá o artigo 225 da Constituição, parágrafo 3º, salvo engano, diz lá que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O que eu quero dizer com isso? O que o artigo 225 da Constituição ele estabelece? Ele estabelece uma responsabilização ambiental que é tripla no país. Então, por uma mesma conduta, o indivíduo pode ser responsabilizado civilmente, administrativamente e penalmente. Basta que cada elemento ensejador de responsabilidade esteja ali estabelecido. Exemplo. Olha o que é o elemento ensejador da responsabilidade administrativa. É o tipo administrativo. é uma conduta previamente prescrita em lei, estabelecendo o quê? Um dever para o particular. É proibido o quê? Avançar sinal vermelho. Conduta está lá, estabelecida no nosso Código de Trânsito. O sujeito fez aquilo, multa nele, infração administrativa. Qual que é o elemento ensejador da responsabilidade criminal? Crime, conduta típica antijurídica e culpável, ou seja, também previamente definida em lei. se eu tenho um indivíduo ali realizando uma conduta tipificada como crime, ele também será responsabilizado. E qual que é o elemento ensejador da responsabilidade civil, ambiental? É o dano. Seja ele um dano efetivo, ou seja ele um dano potencial. Ou seja, a mera possibilidade de dano aqui no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, já dá direito a uma ação judicial. Aí não seria nenhuma ação judicial reparadora, mas uma ação judicial preventiva para se evitar o dano. E no direito internacional, então? Qual que é a diferença? A diferença é que o direito internacional não trabalha com a responsabilidade administrativa, não trabalha com a responsabilidade criminal, nem trabalha com a responsabilidade civil. Ele trabalha com a responsabilidade meramente internacional. Porque, não sei se você percebeu, mas ele contempla elementos de todos. Ou seja, eu tenho que ter a violação do direito? Direito internacional trabalha com a violação do direito. Agora, eu tenho que ter o dano para ter responsabilidade? De acordo com o projeto de artigos da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, não mais. Então, é uma responsabilidade diferente, é uma responsabilidade especial. E o que que nos demonstra bem o caráter especial dessa responsabilidade? Se nós formos analisar as consequências da responsabilidade, nós vamos ver que também há diferenças para o direito brasileiro. Ou para qualquer direito interno. Primeiro, pelo seguinte, nós veremos que são três as consequências básicas da responsabilidade do Estado. Primeiro, quando o Estado é responsabilizado por uma conduta antiecológica, primeira coisa que ele tem que fazer, primeira consequência de ser responsabilizado é cessar o ato ilícito, caso esse ato persista, e retornar à situação de legalidade internacional. Percebeu? Então, na verdade, quando um Estado é responsabilizado, a primeira coisa que ele tem que fazer é cumprir a norma. Ou seja, é voltar ao cumprimento da norma que ele inicialmente violou. Então, se um país foi responsabilizado por não licenciar uma atividade ou por não exigir estudo de impacto ambiental, a primeira coisa que ele tem que fazer é retornar à legalidade, exija-se o estudo e licencia a atividade, ainda que seja um licenciamento posterior, corretivo, o que seja, mas ele é obrigado a retornar à legalidade. Agora, além disso, além desse aspecto que, na minha opinião, já é fundamental e já é uma mudança tremenda no direito internacional do respeito à legitimidade e legalidade que foi rompida, eu tenho outras características. Outra consequência, o indivíduo, caso seja necessário, o indivíduo, o Estado, caso seja necessário e caso a situação o exija, ele é obrigado a dar garantias de que a conduta dele não mais se repetirá. Isso é muito interessante. Ou seja, o direito internacional, além da responsabilização, além de reparar o ilícito, além de retornar à legalidade que foi rompida, eu, às vezes, ainda tenho que dar garantias de que não mais agirei daquela forma. Isso já aconteceu na área ambiental? Já. Se vocês se lembrarem, na primeira aula eu disse que o marco, talvez o embrião do direito ambiental internacional, tenha sido uma decisão arbitral entre Estados Unidos e Canadá, num contencioso da fundição de treio, caso da fundição de treio, definido, estabelecido e julgado em 1941. Nessa ocasião, o Canadá foi condenado por poluir o território norte-americano e o juiz, além de exigir a reparação dos danos causados, exigiu também que o Canadá desse garantias de que a siderurgia ali não mais funcionaria daquele modo. Ou seja, que ela se adequaria aos padrões de poluição para não mais poluir ou causar prejuízos ao território norte-americano. Então isso é uma análise caso a caso. É o juiz que vai estabelecer se naquela situação concreta há a necessidade de se conceder e de se impor certas garantias. Agora, além disso, o Estado também é obrigado, o Estado que causou um dano, e aí se o dano for material, ele é obrigado a reparar aquele dano. O que é reparar o dano causado? Aí funciona muito semelhante ao direito civil brasileiro. ou seja, ou ele faz uma recuperação ou uma restituição do bem degradado, aí ele matou o peixe, então ele vai lá e vai fazer um repovoamento de peixes. Aí ele causou uma devastação florestal, uma destruição de florestas, ele vai fazer um reflorestamento, um replantio. Então é a recuperação em espécie, ou seja, a restitúcio in integrum famosa do direito civil. Mas isso não foi possível. Dano ambiental nem sempre isso é possível. Ou seja, em diversas ocasiões o dano ele é irreparável. Aí eu caio na famosa indenização também do direito civil. Ou seja, se eu não conseguir recuperar ao meio ambiente ao estado em que ele se encontrava antes do dano, eu vou indenizar aquilo que eu não consegui recuperar. Agora, além disso, o direito internacional prevê uma consequência e essa só existe no direito internacional. que é a chamada satisfação. O que é a satisfação? A satisfação ela ocorre quando um indivíduo, quando um estado ele é punido e não cabe nem a reparação nem a indenização nem o retorno à legalidade. Como assim? Vamos lá. Na verdade, ela pode ser exigida junta desses três aspectos. Mas a satisfação ela tem uma característica que é a seguinte. ela nada mais é do que uma condenação política àquele estado. Então, às vezes, o estado ele é obrigado a prestar contas em relação a outro e a própria satisfação já é a medida punitiva e de responsabilização dele. Vamos pegar exemplo concreto que vocês vão entender isso melhor. Exemplos de satisfação no direito internacional. Às vezes, um país traz uma ilicitude de qualquer e o que o outro exige? O outro não exige reparação. Exemplo, às vezes, um navio mexicano entrou aqui no Brasil e derramou óleo em nossas costas. Aí, o Brasil não exige a reparação, uma indenização do México. Não, deixa isso para lá. Eu aqui já limpei, já cuidei disso. Mas, eu exijo uma satisfação. O que é a satisfação em âmbito internacional? O Brasil pode exigir, então, um pedido de desculpas diplomático oficial do governo mexicano. Ou pode pedir que o México preste honras à bandeira brasileira. Ou, às vezes, o mero reconhecimento da situação ilegal já é uma medida de satisfação. Exemplo, no caso que eu disse para vocês na aula passada que ocorreu aqui perto do Brasil entre a Argentina e o Uruguai julgado pela Corte Internacional de Justiça, o caso das usinas de papel, das usinas de celulose no Rio Uruguai, esse caso foi definido da seguinte maneira. A Corte estabeleceu que houve uma quebra do direito, que houve uma violação do direito e que o simples fato dela ter estabelecido que há uma situação de ilegalidade já significa uma satisfação ao outro país. Perceberam? Então, a satisfação é como se fosse uma sanção política no direito internacional. E aí, vocês vão me perguntar, mas, professor, isso é uma besteira. Esse negócio de satisfação aí, o Estado quer ver o dinheiro ali. Imaginem a seguinte situação, ver se eu consigo, vamos dizer, prová-los do contrário, convencê-los do contrário. Imaginem uma situação, Afeganistão e Estados Unidos. O Afeganistão comprova que os Estados Unidos violaram o direito internacional em relação a eles. e aí o Afeganistão vira e fala, eu não quero dinheiro, eu não quero indenização, mas eu exijo uma satisfação. Eu exijo que o governo norte-americano, que o presidente dos Estados Unidos, faça um pedido de desculpas oficial e que preste honras à bandeira do Afeganistão numa cerimônia pública oficial. Vocês perceberam? ou seja, às vezes a satisfação do ponto de vista internacional, ela é muito mais rigorosa do que qualquer dinheiro. Por quê? Porque ali eu demonstro o poderio do país em relação a outro. Ou seja, querendo ou não, o direito internacional, ele as relações políticas, é lógico que tem um viés jurídico tremendo, mas as relações políticas ainda são o quê? Extremamente presentes. Então, nesse ponto, me arrisco a dizer com quase 100% de certeza, os Estados Unidos nunca fariam isso, pagariam o que fosse, mas não prestariam honras à bandeira daquele Estado. Perceberam? Essas são as três características da responsabilização, são as três consequências da responsabilização. Retorna à legalidade, ou seja, a exigência de cessar o comportamento ilícito e retornar à legalidade. Eu tenho a reparação, que tanto pode ser uma restituição como uma indenização e eu tenho aí a satisfação. São as três consequências. Agora, responsabilidade internacional, então, quando eu tenho a figura do ilícito, é muito fácil. Agora, e quando eu tenho dano? Na verdade, a pergunta é, quando em que o Estado pode solicitar a reparação do seu território tendo em vista um dano internacional transfronteiriço causado? por que essa pergunta é importante? Essa pergunta é importante pelo seguinte, o que é dano ambiental? Até onde ou qual que é o limite de uma conduta estatal que eu tenho até ali perfeito respeito ao direito e que passou daquela linha, eu passo a ter um dano? Exemplo, nesse caso que eu falei para vocês entre os Estados Unidos e o Canadá, a empresa canadense emitia e jogava fumaça no território norte-americano há anos e anos, só que depois ela instalou um novo forno siderúrgico e aí a poluição aumentou um pouco e os Estados Unidos opa, aí é dano. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, é da essência das condutas estatais causarem certos danos transfronteiriços. Agora, qual que é o limite de tolerabilidade do dano? Qual que é o teto em que eu tenho um dano que o país tem que suportar e passo a ter um dano que é insuportável que o direito passe então a trabalhar com ele? Na verdade, não há uma regra específica, objetiva, direta, não há um padrão determinado que estabeleça todos os casos em que aquela conduta da nós é uma conduta que merece ser responsabilizada. A análise vai ser caso a caso, mas o direito internacional trouxe um instituto interessantíssimo que é uma qualificação do dano transfronteiriço e essa qualificação é a que vai determinar a existência ou não de uma possível responsabilidade que é a figura do significativo. O que é que eu quero dizer com significativo? Basicamente é o seguinte, não basta qualquer dano. Um dano ambiental transfronteiriço ou transnacional só será responsabilizado se ele passar a fronteira do significativo, do tolerável, do considerável, se ele for um dano sério, se ele for um dano grave e assim por diante. Aí cada tratado adota e trabalha com a expressão de um jeito. O que eu quero que vocês percebam é que os danos insignificativos, esses têm que ser tolerados pelos demais países. E por que que eu digo isso? Porque se qualquer tipo de interferência no território de um outro país, de um Estado vizinho, fosse motivo para responsabilização, eu simplesmente acabaria com todo o parque industrial de todos os países do mundo. Ou seja, é da essência da atividade produtiva e da busca pelo desenvolvimento de qualquer país causar certos danos. Certos danos que todos suportam. Agora, quando esse dano ultrapassa o limite do suportável e se torna significativo ou considerável, aí sim eu passo a ter uma responsabilização. E como que eu vou alferir isso? Como que eu vou calcular isso? Caso a caso. É uma análise caso a caso. Exemplo do tanto que isso pode ser complexo. Uma usina nuclear, ela, uma vez ocorrido um acidente, causará um dano transfronteiriço significativo? Exemplo, Japão. Vocês lembram que há pouco tempo o Japão sofreu um tsunami e esse tsunami acabou arrebentando uma usina localizada na cidade de Fukushima, no Japão. Essa usina nuclear, opa, foi uma usina nuclear, então é lógico, usina nuclear deve ter sido catastrófico. Eu tenho um acidente ambiental. Olha, se vocês forem analisar os relatórios da Organização Mundial de Saúde, eles estabeleceram o seguinte, que os níveis de radiação emitidos nesse acidente foram baixíssimos e ainda estão dentro dos padrões permitidos pelo direito internacional. Perceberam? Ou seja, por mais que a atividade seja perigosa, se o dano ficar restrito ao território de um único país, no caso aqui, ao território japonês, isso não é um problema do direito internacional. Isso é um problema do direito interno, sem dúvida alguma, não do direito internacional. Então, não é a atividade em si ou o perigo ou o risco de dano que essa atividade possui que vai fazer com que o Estado, caso tenha um dano, seja sempre responsabilizado. Às vezes, uma atividade nuclear ou um acidente nuclear não terá qualquer consequência para o direito internacional, porque ele se limitou às fronteiras de um único país. E, às vezes, uma atividade não tão catastrófica, vamos dizer assim, quanto o uso de energia nuclear como uma usina de celulose se instalada na fronteira ou em um rio transfronteiriço entre dois países, eu posso ter sim um problema internacional. O que eu quero que vocês guardem com isso? O seguinte, que além do dano ter um caráter de significativo, o dano tem que ser também transfronteiriço para que o direito internacional se importe com ele. E, quando eu falo em dano transfronteiriço, tanto faz. Tanto faz que esse dano seja causado a um outro Estado ou que esse dano seja causado a um outro local sem jurisdição nacional. Ou seja, que ele seja causado a um dos espaços comuns no mundo, como Antártida, Alto Mar, área dos fundos marinhos e assim por diante. Então, nós ainda vamos continuar falando do dano, que ele é importante. mas vamos aí ver uma pergunta, ver se há alguma dúvida até o presente momento. É preciso ter um dano para que a responsabilidade internacional do Estado seja constituída? Excelente, 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 excelente pergunta, Carolina. Então, na verdade, nós vimos o seguinte, que o projeto de artigos da Comissão de Direito Internacional estabelece que basta uma conduta estatal e um ilícito. Basta a quebra do direito para que eu tenha ali, então, a possibilidade de responsabilização. Agora, o dano, mesmo tendo o dano sido afastado, ou seja, mesmo não sendo mais ele elemento caracterizador da responsabilidade, ele ainda é necessário em algumas situações. Então, quando se fala em reparação, o Estado tem que provar um dano causado ou até mesmo determinados tratados que estabelecem, que limitam, que proíbem causar dano significativo em um país vizinho. aí sim eu vou ter que analisar o quê? A figura do dano. Mas por que eu vou ter que analisar a figura do dano? É isso que eu quero que vocês percebam. O dano aí, ele não vai ser o elemento ensejador do ilícito. O dano aí nada mais é do que a conduta que a própria norma proíbe. Perceberam a diferença? Na verdade, o dano aí vai ser fundamental porque para que eu tenha a quebra do direito, eu tenho que comprovar o dano. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Ah, o direito internacional adota como o Brasil uma responsabilidade absoluta e objetiva e irrestrita em qualquer caso de dano? Não, não adota. Essa talvez seja a principal diferença do direito interno brasileiro pro direito internacional. Como se dá a responsabilidade ambiental aqui dentro do Brasil? A responsabilidade ambiental aqui no Brasil é lá estabelecida pela lei 6938 que vem dizer o quê? Que as condutas ali lesivas, sem obstar a aplicação desse artigo serão os infratores ali responsáveis independentemente da existência de culpa a reparar os danos causados a meio ambiente e a terceiros. Salvo engano artigo 14. Então, se eu tenho ali a legislação brasileira estabelecendo que independentemente da existência de culpa eu vou ter que reparar, responsabilização é objetiva. Ah, eu tenho que comprovar então que aquele sujeito violou o direito e por isso causou um dano para ele ser responsabilizado? Não. Responsabilidade objetiva pouco me importa o caráter lícito ou ilícito da sua atividade. O elemento ensejador é o dano. Causou o dano, repara. E no direito internacional? Direito internacional isso não existe, não. Direito internacional ele não trabalha com a responsabilidade objetiva. Pelo menos não de modo geral igual aqui. O direito internacional trabalha com uma responsabilização que é o quê? Tendo em visto um ato ilícito. Então, a base da responsabilização internacional ela não se vincula ou ela não se concentra no dano mas no ilícito diferente do âmbito interno. Agora, o dano ainda assim lembrando a pergunta da Carolina ele ainda permanece como um elemento fundamental por que que ele permanece como elemento fundamental? Não para constituir ou caracterizar a responsabilidade mas é porque se eu comprovo que aquela violação do direito também trouxe ou também foi acompanhada de um dano ambiental eu tenho que adotar uma série de medidas reparadoras. E aí eu mudo completamente as próprias consequências da responsabilidade. Por que que eu mudo as consequências da responsabilidade? Porque se eu tenho somente a violação do direito basta reestabelecer a legalidade que eu cumpri eu estado violador ou responsável. Então, opa descumpri o direito aqui, fui responsabilizado eu volto a cumprir o direito. Agora, e se eu tenho dano? Se eu tenho um dano material causado eu, além de reestabelecer o direito ainda tenho que reparar os prejuízos que eu causei a outro estado. Agora, em que consiste essa reparação? na verdade a reparação consiste no seguinte primeiro quais são os direitos que um país possui quando sofre um prejuízo transfronteiriço? Primeiro ele pode solicitar a reparação por todas as perdas às pessoas ou bens sofridas em seu território. Reparação essencialmente eminentemente material. Segundo ele pode pedir uma compensação por todas as medidas de segurança e preventivas que ele adotou logo em seguida a um acidente. Ah, derramou óleo aqui eu tive que gastar dinheiro com contenção do óleo eu tive que proteger aquilo ali cercar aquela região etc, etc. Terceiro ele pode pedir reparação por todas as medidas de controle e recuperação ambiental que ele passou a adotar. E aí a última pergunta será que esse país pode pedir indenização por um dano ambiental puro? Ou seja será que o país pode pedir indenização pela própria característica da natureza que foi degradada? E olha no estágio atual do direito internacional isso ainda é extremamente complexo e controverso. O que que eu quero dizer com isso? Se vocês forem analisar a grande maioria dos tratados internacionais de meio ambiente eles falam que o dano ambiental deve ser reparado ele é indenizável entretanto eles não contemplam o chamado dano ambiental puro que que é o dano que é o dano ambiental puro? É aquele valor intrínseco que a natureza possui então na verdade os países ainda hoje na imensa maioria dos tratados não contemplam o dano ambiental puro então eles pagam os danos materiais provados causados a pessoas e bens as medidas de recuperação as medidas de reparação mas não o valor em si do meio ambiente como é que o caso por exemplo do Brasil como é o caso da legislação interna vocês perceberam a diferença? na verdade o que acontece é a legislação interna do ponto de vista protetivo ela está anos luz à frente da legislação internacional agora nós estamos falando de uma responsabilização geral por ato ilícito e aí surge a pergunta tendo em vista os aspectos ambientais o Brasil por exemplo já adotou uma responsabilidade objetiva por quê? porque o Brasil percebeu que a responsabilidade subjetiva por ato ilícito ela nunca vai conseguir contemplar todas as situações de acidentes e danos ambientais porque o país ele tem que ter violado o direito agora no direito internacional é complicado falar isso por que é complicado falar isso? porque 99% das atividades que o Estado realiza que são poluidoras são atividades o que? permitidas pelo direito internacional o direito internacional não proíbe instalação de usina nuclear o direito internacional não proíbe plantio de transgênicos o direito internacional não proíbe atividade industrial então o grande problema é que em âmbito internacional essas atividades são permitidas então eu passo a ter a não responsabilização absoluta ou não ou o direito internacional mesmo tendo como regra geral a responsabilidade por ato ilícito prevê situações de responsabilidade objetiva e a resposta é afirmativa na verdade o grande sistema de responsabilização do direito internacional é por uma conduta ilícita entretanto existem algumas situações em que os próprios países estabeleceram um regime um sistema protetivo prevendo sanção mesmo quando a atividade ela é permitida pelo direito internacional ou seja em algumas situações o direito internacional estabelece sim a responsabilidade absoluta por dano ambiental mas vamos lá vamos responder aqui uma pergunta pra gente saber se realmente há alguma dúvida até então depois a gente passa pra frente e termina a aula falando de responsabilidade absoluta gostaria de saber se existe responsabilidade objetiva no direito internacional olha lá foi só parar e o Pedro já perguntou exatamente no XV que é o X da questão então Pedro existe responsabilidade absoluta mas o que que eu quero que você guarde Pedro pra que você não confunda responsabilidade internacional e responsabilidade interna se a gente pegar o direito interno brasileiro a responsabilidade absoluta a responsabilidade objetiva ela é a regra ela é a essência já no direito internacional a responsabilidade absoluta é a exceção da exceção da exceção a regra no direito internacional é que um país só é responsabilizado quando ele viola um compromisso assumido anteriormente quando ele viola um tratado um costume ou o que seja então há essa diferença agora quais são então os casos quais são as situações de responsabilidade objetiva no direito internacional primeira coisa que eu quero que vocês percebam na verdade a responsabilidade internacional objetiva ela foi construída tendo em vista apenas as atividades que considerou se chamar de atividades ultra perigosas quais são as atividades ultra perigosas são elas a atividade de lançamento de objetos espaciais são elas a atividade de transporte de óleo por mar e as atividades nucleares então para essas três situações lançamento de objetos espaciais transporte de óleo e a utilização de energia nuclear eu tenho aí uma responsabilidade objetiva mas como que se dá essa responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que é a exceção então é uma responsabilidade que obrigatoriamente tem que ser definida em tratado o que o direito internacional faz então o direito internacional ele utiliza algo que aqui dentro em âmbito interno também está sendo utilizado hoje em dia o direito internacional utiliza o instituto da canalização de responsabilidade que que é essa canalização ó vamos pegar um exemplo que não condiz muito bem com a realidade não mas vocês vão entender bem em 2002 salvo engano afundou um navio super petroleiro na costa da Espanha navio Prestige olha a situação desse navio era um navio construído pela Finlândia de bandeira de Bahamas alugado para a França propriedade do governo do governo suíço que foi buscar petróleo no Catar com seguro de carga dos Estados Unidos que passou pelo porto da Inglaterra e afundou na costa da Espanha aí o capitão era grego e aí de quem que é a responsabilidade então olha quantos países eu tenho envolvidos no transporte de óleo por mar eu tenho o país do seguro da carga eu não necessariamente o país de bandeira daquele navio é o país que vai realmente transportar a carga eu tenho uma série aí de países envolvidos nessa situação então como vai ser complicado discutir o nível ou o grau de responsabilidade de cada um que que o sistema jurídico expressamente estabeleceu então eu tenho uma convenção de 1971 e depois tem uma mais recente de 1992 que é a convenção sobre responsabilidade civil de transporte de óleo por mar essa convenção ela canaliza a responsabilidade ela diz o seguinte ao invés de eu ficar perdendo tempo estabelecendo se o governo espanhol tem responsabilidade se o governo grego se o governo sueco ou se o governo enfim suíço tem responsabilidade eu canalizo o responsável por esse dano é o proprietário do navio perceberam? a própria convenção o próprio direito já canaliza a responsabilidade é o dono do navio o responsável do mesmo jeito que em relação às atividades nucleares quem que é o responsável por um dano nuclear é aquele que opera a instalação nuclear ah mas ele está operando mas ele não é o dono não me interessa ele que está operando ele que é o responsável agora lembrem que esses sistemas de responsabilidade por mais que canalizam a responsabilidade em determinada pessoa em determinada entidade eles não negam ou não limitam o chamado direito de regresso o que eu quero dizer com isso? então vamos pegar essa convenção de transporte por óleo se a convenção de transporte do óleo ela estabelece a responsabilidade do proprietário do navio se esse proprietário comprovar que o dano ocorreu porque o governo espanhol não acendeu o farol que deveria estar aceso numa região de muita pedra a responsabilidade vai para o governo espanhol ou seja aí ele se exime de sua responsabilidade tendo em vista o que? a culpa de uma outra pessoa então ela não nega o direito de regresso e uma outra característica interessante que a imensa maioria dessas convenções elas trabalham com a ideia de excludentes de responsabilidade ou de exoneração de responsabilidade então em caso de guerra declarada em caso de grandes catástrofes naturais ou em caso de graves distúrbios sociais internos que não deixa de ser uma situação de conflito armado eu posso ter excludente de responsabilização ou seja se o acidente em uma usina nuclear ocorreu devido a um ato de guerra aquele país em cujo território se localiza a usina não será responsabilizado sua responsabilidade será exonerada será excluída mas além desses três assuntos existe mais tema referente a responsabilidade objetiva no direito internacional existe então existem alguns novos tratados hoje que trazem uma responsabilidade objetiva também referente a movimento de resíduos perigosos referente a proteção da Antártida e referente a movimento de substâncias transgênicas ou organismos geneticamente modificados então existe já um arcabouço jurídico internacional de tentativa de proteção e de tentativa de ampliar o rol de temas contemplados pela responsabilidade objetiva mas ela ainda permanece à exceção da exceção e eu deixei uma por último porque é sem dúvida alguma o principal instituto não sei se vocês perceberam mas quando eu tenho uma ideia de canalização de responsabilidade geralmente eu canalizo a responsabilidade de uma entidade que é privada proprietária do navio aquele que opera a instalação nuclear vocês perceberam eu tenho a canalização aí mas o estado ele de certo modo se exime um pouco de em âmbito internacional ser responsabilizado por uma conduta então a primeira pergunta que se faz é o estado ele pode ser responsabilizado pela conduta de um particular ou de um nacional em seu território a princípio não por quê? porque o direito internacional estabelece claramente que o estado só será responsabilizado por suas próprias condutas então se o Zezinho ali fazendeiro resolveu do nada pegar lixo tóxico na fronteira e jogar no país vizinho governo brasileiro o estado brasileiro não tem nada a ver com isso o Zezinho que seja o quê? seja responsabilizado aqui eu tenho essa distinção clara agora quando então que um estado será responsabilizado por uma conduta de um particular seu em duas situações primeira situação se esse particular estiver exercendo funções ou competências de entidades públicas aí eu acho que é evidente é óbvio ou seja se ele está num exercício legítimo de uma prerrogativa pública o estado tem sim que arcar com aquela conduta e o segundo caso dele ser responsabilizado é se ele tiver sido omisso a fiscalização daquela atividade particular agora perceberam se eu falei em omissão a responsabilidade não será objetiva ou seja ele violou o direito e não fiscalizou a atividade então esses casos todos que eu falei transporte de óleo energia nuclear biossegurança antártica e resíduos perigosos eu tenho a canalização numa entidade privada e em relação ao lançamento de objetos espaciais esse talvez seja o único caso do direito internacional em que eu tenho uma responsabilidade absoluta direta canalizada na figura do estado por quê quando um indivíduo lança um satélite para a atmosfera vocês podem perguntar pô mas o cara lançou um satélite lá que dano que isso pode ocorrer vamos pegar um exemplo de um acidente ocorrido União Soviética e Canadá o acidente do Cosmos o que é o Cosmos Cosmos é um satélite soviético movido a propulsão nuclear União Soviética lança o satélite na atmosfera o satélite roda 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 e cai cai em solo canadense cai em solo canadense contaminando o solo canadense com energia radioativa o canadá então percebe que o satélite é da União Soviética e passa a exigir reparação então primeira característica o que a União Soviética disse opa peraí exercício de soberania que culpa tenho eu lancei o satélite para o espaço com todos os cuidados possíveis o negócio rodou 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 caiu paciência então depois desse caso foi interessante que houve toda uma discussão internacional para que se adotasse um tratado referente ao uso e o lançamento de engenhos espaciais pelos estados então aquele que lança um objeto espacial e esse objeto causa algum dano na superfície terrestre ele será sim responsabilizado na verdade o que acontece é o seguinte a convenção prevê que o responsável ela também traz uma ideia de canalização mas a canalização é no estado lançador do engenho qual é o estado lançador do engenho qualquer um que tem o que contribuído para aquele lançamento então basta o estado lançar um satélite se esse satélite causa algum dano na superfície terrestre ele será responsabilizado e aí a responsabilização é direta a responsabilização também é objetiva então para finalizar aqui a nossa aula de hoje o que nós vimos em relação a responsabilidade nós vimos que a responsabilidade internacional não tem nada a ver com a responsabilidade interna que é uma responsabilidade baseada no ato ilícito na sua grande maioria em que eu não preciso comprovar o dano como elemento constituidor de responsabilidade entretanto ao lado dessa responsabilidade que é por ato ilícito eu tenho alguns regimes sempre convencionais ou seja sempre expressos em tratados fazendo uma previsão de uma responsabilidade que é objetiva que é objetiva e canalizada na figura de um único responsável são os regimes os principais são os três principais lançamento de objetos espaciais a questão do transporte de petróleo ou demais derivados no mar e energia nuclear fechamos então com isso o estudo do direito ambiental internacional espero vocês aí de casa tenham gostado e que tenham aí a curiosidade para buscar mais informações de um tema extremamente amplo e complexo que é esse que nós vimos essa semana tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e você também pode estudar